Cidade de Açú registra mais um crime de homicídio. É o segundo homicídio em menos de três dias. Um homem foi morto no interior de um imóvel onde ele estava. Quanto aos autores desse homicídio, a Polícia Civil já começa a investigar o caso. Na cidade de Açú, um crime de homicídio foi registrado. Francisco Diogo Souza e Silva, como foi identificada a vítima desse homicídio, estava no interior de sua casa. Quando criminosos chegaram, pediram para que as pessoas que estavam com ele se afastassem. Invadiram a casa, arrombando a porta da frente e executaram a vítima no interior do imóvel. A polícia não tem a motivação, não sabe também os autores desse crime de homicídio. Mas um inquérito foi instaurado para tentar chegar tanto aos autores como à motivação desse fato ocorrido na cidade de Açú. Dr. Valtair Camilo de Paiva esteve no local com a sua equipe e deu início às investigações desse caso, que ficarão a cargo do Dr. Paulo Pereira Júnior, que é o delegado titular da cidade de Açú. Fomos acionados para esse local de crime, fizemos presente no local e, segundo as informações escolhidas no local, é uma pessoa já bastante conhecida no mundo policial, com diversas passagens, inclusive de salve-engano da cadeia de presídio de Alcaçú há aproximadamente dez dias. Salve-engano, havia um outro mandado de prisão para ele, muitos arrombamentos na cidade de Açú. E as pessoas, três ou quatro pessoas chegaram no local, havia o pai dele, a madrasta estava no local, pediu para eles se afastarem, arrombar a porta e efetuar disparos de arma de fogo na vítima que morreu no local. E ele, inclusive, é amigo pessoal da vítima do homicídio há dois, três dias atrás, também na cidade de Açú. Ambos são verdadeiros conhecidos na cidade de Açú por arrombamentos, roubos e furtos. Inclusive, a vítima de há um, dois, três dias foi realizada no flagrante aqui por roubo. Então, são dois velhos conhecidos da polícia, dois velhos conhecidos por diversas passagens no mundo criminal. Doutor, a perícia conseguiu identificar o calibre da arma? Não, porque não foi encontrado nenhum estojo no local deflagrado. Foi encontrado apenas um projeto, um estilhaço de projeto que não é possível identificar o calibre. E, possivelmente, só na perícia, ver se consegue, talvez, na análise desse estilhaço de projeto, a identificação do calibre.